Olá pessoal! Bem-vindos ao canal! Daqui quem fala é o Xerife! Trago-vos aqui o unboxing de uma soundbar da Sony que está em promoção na Black Friday. Sony HT-RD3 com 600W. Isto supostamente em relação com a qualidade de preço. Isto é muito bom! Eu ainda não testei isto. Isto é 5.1. Dá para ligar por fibra óptica. É compatível com a Store da Apple. Tem Bluetooth. Dá para ligar também por HDMI. O cabo HDMI, como é que costumo, não está incluído. Não costumo fazer muito unboxings. Especialmente soundbars. Para quem tiver curiosidade. E eu também acho que a vida anda complicada com os lados desta empresa. E eu decidi ajudá-los. Não, eu comprei isto mesmo porque está com um desconto muito bom. E assim dá para testar manual. Mais um produto. Aqui esta soundbar. bem protegida com os cabos. Estas são as cunas de trás. Supostamente isto traz uns suportes para a parede. Estas cunas traseiras não são wireless. Aqui o encaixe. São simples. Parece mal. É isto que está aqui. Aqui está o outro com o fio. Exatamente igual. Como seria disparar. Agora vamos a soundbar. Eu comando. Depois falta ver o suco. Depois quando testar isto. No teste do vídeo. Deixe dar a minha opinião sobre a soundbar. Se isto estivesse aí. Isto bom. Deve ser. Agora vamos ver se vale o valor extra em relação à soundbar que eu tinha. A soundbar da LG. O design. Bem. É bonito. Sem dúvida alguma. Mas. Tem um problema que a soundbar da LG que eu tinha. Que esta não tem. A soundbar da LG tinha aqui um ecrã. A meio da soundbar. E como as carregávamos aqui normalmente. Era possível mudar as saídas e os modos de som. E parece-me que esta não tem isso. Minha esperança será que tenha esse display no subwoofer. Vamos lá ver. O que é que eles não fazem ali. Tem aqui dentro o comando. O comando. O comando. Já está mal. Tem aqui o mais importante para esse vídeo. Tem mais. O cabos. Será que isto traz ao menos o cabo de fibra óptica. Estão ligados? Traz o cabo de fibra óptica e traz as fibras. Estão ligados. Vamos lá ver o subwoofer. A ver se sempre está o final adém. A indicação do modo de som estará entre as outras coisas. Exatamente. Na Sony fazem isto de maneira diferente. Em vez de porem o display na soundbar. Põe no subwoofer. Também é uma boa opção. É complicado. É como por exemplo. A banda de som da Geyser não tem essa opção. Nem na banda de som. Nem no subwoofer. Fica complicado para saber. Vamos ver que as coisas estão lá certas. Mas aqui está. Tem aqui uma sede. Uma sede USB. E aqui supostamente vai aparecer a informação toda. Porque se vocês virem. Tem aqui input. Ou seja. O volume de som. Se está ligado para o bluetooth. E o input. E o power. Temos uma opção de cabo. Soundbar da LG. Mas não me parece mal. Isto é pesado o subwoofer. Portanto. E é isto pessoal. Agora é testar esta tralha toda. A ver se isto vale a pena. Porque. A outra soundbar da LG. É SDH3. Salvo erro. É um preço muito competitivo. Apesar de ter metade da potência desta soundbar. É das melhores em relação a qualidade de preço. Ou custo de benefício. Como preferirem chamar. Esta é ligeiramente mais cara. Mas agora estava com a grande promoção. Eu decido-me aproveitar assim. E testar mais uma soundbar. Por agora é tudo pessoal. Obrigado. Até uma próxima. Tchau. Tchau. Tchau.